que são super importantes para a gente conseguir utilizar bem o IPA e para a gente conseguir, pelo menos, aquilo que eu falei, eu sou uma pessoa que eu leio muito bem transcrição fonética, até assim, eu acho que eu leio e transcrevo bem legal em português para ensinar para um estrangeiro. Mas assim, para você azeitar é muito convívio, é treinamento também, que eu vou mostrar hoje algumas coisas, vou fazer um bem bolado, depois que a gente terminar, porque hoje a gente vai...